E aí galera, tô passando o início do vídeo, né? Só pra dizer pra vocês, se inscrever no canal do Lois Game 8, galera. Ele fez uma tubinei muito, muito top mesmo para o nosso vídeo aí passado, galera. E eu resolvi tá agradecendo ele aí, né? Divulgando o canal dele, beleza? Então galera, caso você quiser uma tubinei muito top mesmo, é só você tá passando o canal dele aí, galera. Que ele faz umas tubinei aí muito top mesmo, beleza? Então galera, vamos se inscrever no canal dele aí pra tá achando o canal dele a crescer mais rápido, beleza? Então é isso, solta a vinheta, DJ. E aí galera, tô trazendo mais um vídeo no canal Mega Player. E aí galera, hoje tô trazendo aqui o resultado, né? Do nosso sorteio que nós esteve aí no canal esses dias, né? Caso você aí não participou, né? Desse sorteio, não se preocupe, porque vai vir vários e vários sorteios, né? Mas aí pela frente, beleza? Então galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o resultado, né? Do sorteio, beleza galera? E lembrando aí que vamos bater uma meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Pra mim tá trazendo mais sorteios pra vocês, beleza? Então, tipo assim, se esse vídeo bater 100 likes na próxima meta do canal aí, que é de 3.500, né? Eu vou tá trazendo aqui mais um sorteio muito, muito, muito top mesmo para o canal. Mais top que esse que teve, beleza galera? Então eu vou vir aqui no meu vídeo, né? Vou tá pegando aqui o link do vídeo que foi o sorteio, beleza? Agora tá vindo aqui... Eu vou tá parando aqui... E aí galera, eu tô trazendo mais um vídeo... Parar o vídeo aqui, né galera? E vou tá pegando o link, galera, desse vídeo aqui. E vamos tá colocando lá no site, beleza? Vou tá copiando aqui. Pronto, já copiei. Então vamos... Então, galera, é o seguinte. Você vai vir nesse site, né? Você vai tá colando aqui o link do seu vídeo, né? Que você aí sorteou alguma coisa, beleza? No caso foi o sorteio do VIP, né? E vai tá colocando aqui em carregar comentários. Lembrando que esse site vai escolher os comentários por ele mesmo, galera. Vamos bora ver quem vai ganhar. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver, bora ver. Então, galera, bora ver aqui. Como vocês estão vendo aqui, ó. Deu 253 comentários e 3 páginas, galera. Como vocês estão vendo aqui, ó. 3 páginas, né? E galera, vamos tá vendo aqui. É agora, galera. É agora. É agora. Vamos tá vendo aqui, ver quem ganhou. Quem ganhou? Oh, o ganhador aí. Quem é Mikael Gaming, galera. É isso mesmo aí. Mikael Gaming. E é isso, galera. Quem ganhou aí o sorteio, né? Do VIP aí. Foi o Mikael Gaming. Mikael, você se estiver assistindo esse vídeo, né? Vá lá no meu Twitter e comenta lá. E eu ganhei, beleza? Pra mim tá conversando com vocês, com você aí. Pessoalmente, beleza, galera? Então, galera. Caso você não participou desse sorteio, não ganhou o VIP, né? Não se preocupe. Porque mais pra frente aí, vou tá sorteando um VIP mais top, top, top mesmo, beleza? Então, é isso, galera. Pra mim tá sorteando um VIP aí pra vocês, vão bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Pra mim tá liberando mais sorteio no canal, beleza? Então, é isso. Falou. Fui. Fui. Fui.